Música Uma dúvida clássica de quem está começando nesse mercado é como usar o stop. Bom, o primeiro de tudo, quando você envia uma ordem, quando você preenche querendo comprar ou vender, você está registrando no book de ofertas. Isso significa que você está registrando o seu interesse de comprar ou de vender na bolsa de valores. Você pode utilizar o stop como um gatilho, ou seja, vamos imaginar que o dólar está a 10 agora e você quer comprar se ele ultrapassar os 12, porque vai começar uma tendência de alta ou vai ser um rompimento da máxima do dia, então você quer comprar acima dos 12. Você vai colocar um preço de stop nos 12 e o seu preço no 12,5, ou seja, um pouquinho maior esse preço. Por quê? A sua ordem não está registrada na bolsa. Quando bater o 12, o sistema vai entender e vai enviar a sua ordem para a bolsa. Aí sim ela tem chance de ser executada. Então você consegue utilizar a boleta de stop, tanto de compra quanto de venda, para ser um gatilho, para disparar a sua ordem quando chegar naquele preço que você gostaria.